Bom, vamos lá pessoal, nessa aula eu quero mostrar para vocês mais três razões trigonométricas que podem aparecer, devem aparecer nas próximas atividades. Então vamos conhecer. Bom, a primeira relação é chamada cosecante. Cosecante, nós vamos usar um símbolo assim, cosec, do ângulo X. A cosecante é o inverso do seno, então ela pode ser calculada fazendo 1 sobre o seno do ângulo X. Tudo bem? Então a cosecante é o inverso do seno. Poderia ser calculada também se a gente pensasse lá em termos de triângulo retângulo, a gente tinha lá que o seno era o cateto oposto pela hipotenusa. Essa cosecante seria a hipotenusa pelo cateto oposto. Então imagine que eu tivesse um probleminha lá e que eu tivesse relacionado hipotenusa e cateto oposto. Então se eu escrevo a relação assim de forma invertida, eu não vou encontrar o seno, vou acabar encontrando um inverso, um número invertido ali que a gente chama de cosecante. Então a cosecante é o inverso do seno. Então como é que a gente calcula a cosecante? Bom, conhecendo o seno, a gente só precisa inverter o numerinho. Então vamos supor que eu tenha um exercício lá em que o seno é 1 terço, por exemplo. Então se o seno de um ângulo era 1 terço, então a cosecante desse ângulo deve ser o inverso disso. A gente pode encontrar o inverso disso escrevendo aqui na relação, 1 sobre o 1 terço, coloco 1 terço aqui, faço extremos e meios e tal, ou só invertendo o mesmo número. Então se seno de x é 1 terço, então a cosecante de x é o 1 terço virado aí de ponta cabeça, 3 para 1, ou 3, né? Então a cosecante aí seria 3. Então se o seno é 1 terço, a cosecante, que é o inverso do seno, é o inverso de 1 terço, é 3. Então da mesma forma que a gente vai ter essa cosecante, que é o inverso da razão seno, a gente vai ter também uma outra razão aí, que é a secante. E a secante, ela é, a gente vai escrever assim, secante de um ângulo x, ela é exatamente o inverso do cosseno do ângulo x. Inclusive uma coisa bem importante aí, é a gente prestar atenção para não confundir, né? Porque a palavrinha secante, ela, em relação ao cosseno, né? Então secante parece mais com seno do que com cosseno, né? E cosecante parece mais com cosseno do que com seno. Então a gente tem que prestar bem atenção para não confundir, né? A cosecante é o inverso do seno e não do cosseno. A secante é o inverso do cosseno e não do seno. Então bem importante isso daí. Tá? Bom, então cosecante, secante. E a terceira relação que eu queria mostrar é a chamada cotangente. A cotangente, a gente vai representar, tá assim, ó, C, O, T, G, né? De x. Então cotangente do ângulo x, ela é o inverso da tangente. Ela é 1 sobre a tangente do ângulo x. Agora tá mais parecido, né? Cotangente inverso da tangente. E se a gente utilizar aquela relação de tangente, né? Que dizia que a tangente é o seno pelo cosseno. Então aqui, como é o inverso, a gente vai ter também cosseno pelo seno de x, né? Então a cotangente de um ângulo, ela vai poder ser pensada como o inverso da tangente ou pode ser pensada como a relação de tangente, né? Invertida. Então a tangente era seno pelo cosseno, cotangente, cosseno, pelo seno. Bom, aonde que a gente vai usar essas razões novas, né? Então em alguns exercícios que a gente vai ter aí, a gente vai conhecer uma medida, né? Uma razão trigonométrica aí. E agora pode ser qualquer uma das seis que a gente conhece, né? A gente já conhecia o seno, o cosseno e a tangente. Agora a gente conhece também a cossecante, a secante e a cotangente, né? Então a gente vai conhecer uma medida e a partir de uma medida a gente pode conhecer todas as outras. Então às vezes num exercício eu conheço só a secante, por exemplo, de um ângulo. Mas eu preciso conhecer a tangente ou eu preciso conhecer o cosseno, né? E como é que eu faço isso? Então a gente pode determinar a partir de uma única razão conhecida das seis, a gente pode conhecer todas as outras, as outras cinco, né? Então eu queria mostrar um exemplo pra vocês de aplicação disso daí e depois a gente vai fazer uma atividade. Então vamos dar uma olhada aqui no exemplo, ó. Nosso exemplo. Vamos imaginar aí que a gente sabe, ó. Então, dado que a secante de um ângulo x, que eu não sei quem é, não preciso saber aí, é igual a menos três meios, dado que a secante de x é menos três meios, com o ângulo x pertencente, por exemplo, ao terceiro quadrante, né? Então eu sei a secante de um ângulo, sei que esse ângulo pertence ao terceiro quadrante, né? E aí eu quero saber, determine todas as outras razões trigonométricas. vamos supor que eu tenha essa situação, então conheço a secante do ângulo e quero conhecer todas as outras razões trigonométricas, tá bom? Então eu sei a secante e sei também que esse ângulo pertence ao terceiro quadrante. Vamos lá? Primeira coisa que a gente pode fazer nesse exercício, então, é a partir da secante, ó. A partir da secante, a gente conhecer o cosseno, porque secante e cosseno são inversas. Então basta eu inverter o número que ele me deu que eu tenho o cosseno. Vamos lá? Então vamos começar por aí. Se secante de x é menos três sobre dois, então cosseno de x é o inverso disso. Então basta eu pegar esse número e inverter. Atenção, eu vou inverter a fração, mas eu não vou mexer no sinal, o sinal não vai mudar, tá? Eu só vou precisar inverter aqui. Então ó, conservo o sinal e inverto aqui. Então dois terços, esse é o cosseno do ângulo. Agora eu já conheço a secante que foi dada e conheço também o cosseno. Bom, agora eu preciso conhecer os outros valores, né? O que eu posso fazer quando eu conheço o cosseno? A partir da primeira relação fundamental, seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. Se eu conheço o cosseno, eu posso descobrir o seno também. Agora eu vou aplicar então essa primeira relação para descobrir o seno. Então fica seno quadrado de x mais o cosseno quadrado, que é menos dois terços ao quadrado de x, né? é igual a 1, ó. Tudo bem? Então se o cosseno de x é menos dois terços, no lugar do cosseno de x eu coloquei o menos dois terços, mas ele está ao quadrado, é desse jeito aí. Fazendo a continha, eu tenho que seno quadrado de x, aqui 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, e aqui negativo mais ao quadrado vai ficar positivo, igual a 1. Então seno quadrado de x vai ser 1 menos, passando para lá, 4 nonos. Eu imagino que esse 1 inteiro é 9 nonos e faço a subtração. Isso aqui vai me dar 9 menos 4, 5 nonos. Para terminar essa relação, fazer para cá seno de x vai ser, ao quadrado vai virar raiz, raiz de 5 nonos. Esse número pode ser positivo ou negativo, e aí eu vou para a circunferência trigonométrica ver o sinal. Então, como o x pertence ao terceiro quadrante da circunferência, então se a gente der uma olhadinha na circunferência, olha aqui, no terceiro quadrante, nessa região, terceiro quadrante da circunferência, eu estou procurando o seno, veja aqui, que o seno é um número negativo, o cosseno dele também era negativo, vejam, o cosseno também era negativo, está vendo? Cosseno negativo, seno negativo. Então, vamos lá. Então, esse número aqui é um número negativo, poderia ser mais ou menos, menos, então eu saio aqui com um número negativo, menos a raiz de 5, sobre a raiz de 9, que é 3, né? Então, esse seria o seno. Bom, se eu tenho o seno, e nós aprendemos aí nessa aula, aqui no comecinho, que a cossecante é o inverso do seno, então se eu achei o seno, agora eu posso saber também a cossecante, é só inverter, vamos fazer isso aqui, então, a cossecante do ângulo x, é o inverso do seno, então, deve ser o inverso desse número, mantém o sinal, não é o sinal que eu vou inverter, e inverte aqui, 3 para cima, raiz de 5 para baixo, o número não pode ficar com raiz no denominador, vamos racionalizar, opa, vamos racionalizar, então, em cima eu fico com menos 3 raiz de 5, embaixo raiz de 25 é 5, né? Então, eu fico com esse valor de cossecante, vamos lá, então já tenho secante, a partir da secante, eu achei o cosseno, que era o inverso, né? aí com o cosseno, eu achei o seno, com o seno, eu inverti, achei a cossecante, e agora está faltando quem? Está faltando a tangente e a cotangente, né? Preciso achar uma das duas, eu vou achar a tangente, por exemplo, então, vamos pegar aqui, a tangente do ângulo x, como é que eu posso achar a tangente, se eu já conheço o seno e conheço o cosseno? A tangente é o seno pelo cosseno, então, é só a gente montar aqui, então, o seno deu aí menos raiz de 5 sobre 3, o cosseno era menos 2 sobre 3, menos e menos aqui a gente vai fazer ficar mais, na regrinha de sinal, vamos fazer extremos e meios, a raiz de 5 vezes 3 são os extremos, e 2 vezes 3, os meios, menos e menos é mais, esse 3 eu posso simplificar, então, raiz de 5 sobre 2, vejam que a tangente ficou positiva, será que é verdade que a tangente é positiva? Vamos dar uma olhadinha no ciclo de novo, olha, aqui está o eixo da tangente, então, esse aqui é o eixo do seno, esse é o eixo do cosseno, esse é o eixo da tangente, vejam, o número está aqui no terceiro quadrante, eu tenho sempre que passar pelo centro, então, se eu passar pelo centro aqui, eu vou ter essa aqui, a tangente, a tangente é o número positivo, então, a partir do ciclo, a gente observa que seno era negativo, o cosseno era negativo, mas a tangente é positiva, tudo bem? e, para terminar, a cotangente de x, vamos lá, apertadinha aqui, a cotangente de x é o inverso disso, poderia montar, então, cosseno pelo seno, que eu acharia o resultado, mas eu já tenho a tangente, então, é só inverter a tangente, a cotangente é o inverso da tangente, então, eu pego aqui, a raiz de 5 e o 2, e monto ao contrário, tá bom? Se não tivesse essa raiz no denominador, essa já seria a solução, mas eu preciso agora racionalizar, né? Então, raiz de 5, isso é 2, raiz de 5, a raiz de 25 é 5, e aí está terminado o exercício, pessoal, então, um exercício que tem bastante coisa para ser pensado, né? Mas que é possível fazer com ordem, com calma, a gente consegue fazer sim, sem muito problema, tá? Essa parte da matéria, então, como as aulas anteriores, ela não aparece no nosso material didático, então, eu vou precisar deixar um exercício para vocês à parte, então, eu queria montar um exercício aqui para vocês, vamos lá? Então, vou virar aqui para montar um exercício, vamos lá, como é que vai ser o nosso exercício? A ideia é fazer a mesma atividade, né? Só vou mudar uns números aí, então, vamos colocar assim, calcule, né? Todas as razões, todas, as razões trigonométricas em cada caso, tudo bem? Cada caso. Então, vamos colocar aqui uma letra A, em que eu conheço a secante do ângulo X, ó, vamos supor que seja 5 quartos, e sei que X pertence ao segundo quadrante, por exemplo, tá? Então, eu preciso saber disso aqui também, para saber como é que vai ser o sinal, né, de cada resultado, tá? Então, esse daí pertence ao segundo quadrante. Então, a secante de X é conhecida. Na letra B, eu conheço agora a cosecante de X, vamos supor que seja 4 terços, e sei que o meu ângulo pertence ao quarto quadrante. Tudo bem? E uma letra C, vamos fazer 3 aí, para treinar, né? A cotangente de X é igual a meio, e o X é pertencente ao primeiro quadrante. Primeiro quadrante, vamos lembrar que é tudo positivo, tá? Esse aqui não vai ter nenhum problema de sinal, mas vamos precisar aí, só determinar os valores, né? Então, eu gostaria que vocês, na hora de fazer, né, congelar a tela e tal, gostaria que vocês fizessem esses 3 para mim, muito parecido com o exemplo, tá? Então, façam e na próxima aula a gente continua. Valeu! Tchau! Tchau!